É treta, colegas, é treta! E, meu Deus, que treta é essa? Envolvendo o meu shipper, né, colegas? Vocês sabem que eu shippo eles para um e eu só me ferro por isso, né, gente? Porque, assim, a gente que é do grupo do shippamento, que sai shippando todo mundo no rolê, a gente só se ferra, porque, gente, é um sofrimento. Ser lazende não é fácil, não é pros fracos, não, gente. Olha, tem que ser muito forte, porque esses dois é vai, é não vai, é fala, mas não fala. E faz, e não faz. Gente, é de enlouquecer a minha cabecinha rosa, só joguei. Não é fácil ser lazende, gente. Olha, meu coração já fiquei cardíaca, viu? Só de ser lazende. Mas eu amo esse casal, que pra mim é casal, só joguei. Rezende, o passador de rodo rosa, geral. Tá precisando deixar desse passador e ficar só com a Lai, só joguei. E Laís Bianchesi, a nossa Barbie de Malibu. Gente, mas deu uma turra aí. Aliás, eu não vi essa live do Rezende, porque eu tô nesse negócio de Big Body, né, gente? Do BBB, tô cobrindo o BBB, então é uma loucura pra dar conta de fazer tudo, né, gente? De cobrir o BBB e ver as coisas dos coleguinhas. Então eu tô assim, mano, o que que tá acontecendo no rolê? Tô mais perdida do que a Bruna lá no Big Brother, que a gente nem lembra que ela existe. Só joguei. Mas eu vi que o Instagram Gossip no Insta postou um trecho de uma live do Rezende. Eu acho que a live que o Rezende fez foi de madrugada, gente. Porque o Rezende tem dessas, né? Ele faz umas lives de madrugada, o boy tem umas insônia aí, que ele faz umas lives de madrugada. Agora eu queria saber se o Rezende tava bêbado ou tava sóbrio. Se alguém viu essa live, comenta aqui pra mim nos comentários. Porque, mano, quando ele falou isso da Laís, eu falei, cara, o Rezende sobra não falaria isso nunca. Mas o Rezende bêbado falaria. E aí eu fiquei, tipo, mano, querendo muito saber. Então se alguém sabe, comenta aí pra mim. Mas pra você que tá perdido no rolê, Tia Adri vai contar o que aconteceu. Gente, foi o seguinte, Laís estava lá, tranquila, na vibes e tal, respondendo perguntinhas nos stories. Aquela coisa básica, né, gente? Caixinha de pergunta, aí o povo responde, fala da vida. Sempre dá polêmica e por isso que eu amo as caixinhas de perguntas. Só joguei. E ela tava respondendo uma pergunta. E ela respondeu uma pergunta que eu não sabia de quem é, mas agora eu sei porque deu a treta toda. E eu fiquei, tipo, what? Vou ajudar pra vocês a pergunta que Laís respondeu. Choga! Mano, que babado rosa! Ó, colegas, vamos ver aqui o que foi, ó. A pergunta foi a seguinte. Stories da Laís. Viajar pra Bali do nada com um amigo. Tipo, se ela faria ou não faria. E ela respondeu, faria! Isso é um convite? Cá, 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 cá. Bora! Então, assim, gente, todo mundo falou, hum, quem tá chamando o Laís Bianchese pra viajar pra Bali? Bali chiquérrimo, né, gente? Esse povo o quê? Eu chamo o povo pra viajar pra Paia Grande, entendeu? Pro Guarujá. Povo não. Povo chama pra ir pra Bali, pra Maldivas, pra Dubai. É povo chique, né, gente? E povo chique é outra coisa, né? Aí, a gente falou, nossa, quem que tá chamando o Laís, né? Quem que tá nos chegar mais, assim, vamos pra Bali comigo? E Laís falando, super, isso é um convite, bora, tal. E foi ninguém mais, ninguém menos do que John Vlogs. Pois é, gente. John Vlogs tá solteiro desde que ele terminou com o Vivi, né? Vivi Vanderlei. Eles ficaram um bom tempo juntos. Aí ficou, vai, volta, vai, volta. Mas parece que terminaram de vez dessa vez. Mas aí, gente, eu lembro que tava tendo uns rumores que o John tava com uma outra menina aí. Passou, acho que, as festas aí de fim de ano com outra menina. Mas eu acho que ele tá solteiro de novo, gente. Assim, ele não tava namorando essa menina, né? Ele não assumiu o namoro. Mas eu vi que tava meio envolvido. Mas eu acho que tá solteiro de novo, pelo jeito. E aí, beleza, né? Ele mandou essa pergunta pra Laís e tal. E eu não sabia que era ele. Mas aí, meus amores, o pessoal que é fã de lazer de para um, foi lá na live que Rezende tava fazendo de madrugada e falou sobre isso. Chegaram pra ele no meio da live e falaram, você viu que o John Vlogs chamou a Laís pra viajar com ele? E aí, tipo, o Rezende leu essa pergunta e ele falou assim, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Mas também, se ela for, é uma escolha dela. Aí ela que sabe. Se ela for, essa boca aqui, ela não beija mais. Mano do céu! Falou com todas as letras, gente. Se ela for, pode ir, é uma escolha dela, não tenho nada a ver com isso. Mas aqui, ela não beija mais. Então, assim, ô ciúmes gritando, colegas! Vou jogar esse trechinho que o Rezende fala sobre isso. Depois a gente comenta. Joga! John chamou a Laís pra Bali. Mãe, o que eu tenho a ver com isso? Se ela quer ir pra Bali, ela vai pra Bali. Mas é aquilo, né, bebê? Essa boca não beija mais. Aí tem que escolher. Uma escolha fácil. Não é tão difícil. Mas assim... Já pegou o celular pra mandar mensagem pra ela aqui, ó. Mãe, eu tô chocada, Rosa e Cristo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, falei muito meu Deus, né? Não, mas... Gente! Rezende chegou com os dois perros, Novadora Rosa, e mostrou um ciúmes que eu não sabia que o Boi tinha, não. Não sabia que Rezende era ciumento assim, não, colegas. Ele, real, ficou bravo, gente. Ele começou falando, ah, não tem nada a ver com isso. Aí eu falei, ah, ele vai pular, tipo, a pergunta, né? Vai falar, ah, não tem nada a ver com isso, e, meu, vocês estão exagerando. Mas aí, o que, colegas? Ele falou, se ela for, é uma escolha dela, mas se ela for, ela aguenta as consequências. Ela aguenta as consequências, e aqui, ela não fica. Essa boca, ela não beija mais. Meu Deus, gente! Cara, chocada, passada, na uva passa-rosa, no ferro de passa-rosa, em tudo que é rosa, porque eu não esperava que o Rezende fosse tão ciumento, gente. E aí, ele entregou, né? Ele entregou que, realmente, ele e Laís ficam, a gente já sabe disso, né? Mas que, assim, que rola um sentimento e que rola um ciúme, gente. Porque, pô, se eles ficam, assim, porque a gente sabe que eles ficam, mas se eles ficam e não estão nem aí um pro outro, né? Cada um faz o que quer, Rezende vai falar, vai com o John, vai com o João, vai com a abobrinha, vai com quem você quiser, colega. Agora, não, tem ele falar, aguenta as consequências, e aqui, você não beija mais? Meu Deus do céu, colegas! E aí, deu muita repercussão isso, todo mundo comentando. E aí, a Laís e o John comentaram aí, no gospel do Insta, ó. Olha o que a Laís falou. Gente, kkkkk, nada a ver com o John, da onde tiraram isso? Meu Deus! Ou seja, o que eu acho que a Laís quis dizer? Que não foi o John que mandou essa pergunta pra ela? Eu entendi isso, gente, vocês entenderam isso? Porque a gospel do Insta postou como se fosse o John. Aí a Laís, acho que desmentiu. E aí o John postou lá no Twitter. Porra, até quando tô quieto, eu tomo. Bali não é comigo, não. Se fosse pra chamar, eu chamaria pra Bahamas. Ah, desculpa aí, John, vou dizer. É porque eu sou humilde, entendeu, gente? Eu esqueci de Bahamas. Não é só Maldivas, Dubai, Bali. Tem Bahamas também. Entendi, John, é nóis. O John, então, aí, fala que ele tá quieto, que ele não mandou nada pra ninguém. E a Laís fala que essa pergunta não teve nada a ver com o John. Mas, resumindo, o resumo da história, o Rezende acha que sim que foi o John, porque ele respondeu isso na live. E ele falou que se ela viajar com ele, ela não beija a boca dele mais, não. Ou seja, o Ciúmes gritou, colegas. Olha, que duro, gente. O que vocês acharam disso? Vocês te pariam lá isso com o John Vlogs? Ou vocês são lá, Zende, de carteirinha rosa? O que vocês acharam do Ciúmes de Rezende? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal, vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. Aí, meu coraçãozinho de lazer, a gente faz assim, colegas, né? Mas, daqui a pouco, já tomba também. Porque é sempre assim. Eu fico feliz, depois eles tombam, né? Mas, tudo bem, segue normal. Beijo vocês mais tarde. Qualquer treta, qualquer coisa, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, 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 muito vocês e fui!